Vamos falar agora das sequelas provocadas pela Covid-19, é gente, agora falando sobre a pandemia, olha isso. Você já parou para pensar que a Covid não ataca somente o nosso sistema imunológico? Ela impacta também na saúde mental e emocional. Prova disso é o aumento de registros no atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública de saúde Três Lagos nos últimos meses. A pandemia da Covid-19 tem afetado e muito a saúde mental da população. Aqui em Três Lagos, a procura por atendimentos psicológico e psiquiátrico aumentaram consideravelmente nas unidades de saúde do SUS. Eu tenho aqui alguns números, vou pedir para a edição colocá-los no quadro para a gente acompanhar juntos. Para se ter uma ideia, em 2019, médicos psiquiatras realizaram 7.731 consultas, enquanto psicólogos atenderam 2.976 pessoas. Já em 2020, ano em que iniciou a pandemia, psiquiatras promoveram 9.637 consultas. E psicólogos atenderam a 4.744, um aumento de 34%. Em 2021, o que nós vemos, infelizmente, é o prolongamento da pandemia. Com isso, mais uma vez, o impacto na saúde emocional e mental da população continua aumentando. A demanda por consultas psicológicas cresceu 45% nos cinco primeiros meses do ano, comparado ao mesmo período de 2020. Sobre esse assunto, eu bati um papo com a médica psiquiátrica do SUS de Três Lagos, a doutora Priscila Salomão, e justamente questionando o que tem sido os principais gatilhos para a busca por esse tipo de ajuda. Olha só. O medo de pegar o Covid, tem amedrontado aí as pessoas. A questão do distanciamento social, porque a gente sabe que nós fomos feitos para estar com outras pessoas, para a socialização. Esse distanciamento acaba agravando a saúde mental das pessoas. Tem a questão do luto também, que não acaba sendo um luto bem elaborado, porque a morte por Covid, às vezes, impede a pessoa de fazer um velório e despedir de forma cultural que nós estamos acostumados em relação ao luto. A crise econômica também, que veio junto, e essa incerteza do futuro. Então, todo mundo tem esse medo de pegar o Covid e, quando está com o Covid, o que vai ser do meu dia de amanhã. Esses sentimentos podem desencadear doenças, como a depressão, a síndrome do pânico e o burnout. Estar atento aos sinais é muito importante. Os sinais que a gente observa é uma apreensão muito grande, um nível de ansiedade muito grande, a insônia, alteração do apetite, angústia, às vezes, tremores, sensação de falta de ar, sensação de palpitação, tristeza, vontade de chorar. Então, esses são alguns dos sintomas que podem acontecer, que você percebe que alguma coisa não está bem, que você precisa estar procurando um profissional. É claro que a gente tem que entender que você não precisa esperar chegar nesse nível para você procurar ajuda. A gente tem que agir muito na prevenção. Então, se algo não tem te feito bem, não fique alimentando isso. Para encerrar, se você aí de casa se identifica com algum desses sinais, desses sintomas, ou conhece alguém que precisa desse tipo de atendimento psicológico, fique atento, porque, olha, todas as unidades de saúde de Três Lagos contam com equipe capacitada para fazer esse primeiro atendimento e o acolhimento desse paciente. Isso sem falar que o município possui dois CAPs, que são centros de atenção psicossocial, além de um ambulatório de saúde mental.